Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Booksteps. O meu nome é Catarina e hoje vou falar das Horas Noas de Ligia Fagundes Teles. Escrito nos anos 80 este livro, este romance fragmentado, ele vai apanhar, beber muito do contexto político, tanto do mundo como do Brasil. Primeiro, estes anos 80 que tiveram um sobressalto quanto aos mídia, este boom tecnológico, que não é como nós o conhecemos hoje, mas para a altura foi importante, depois no Brasil tinha sido derrubada a ditadura militar, então aí, ao contrário de outros romances da Ligia, em que a ditadura militar ainda é um cenário, panorama vigente, neste há uma reformulação dos valores vigentes, por causa da queda dessa ditadura militar, e portanto esse contexto obviamente que impacta as Horas Noas. Ligia Fagundes Teles é uma escritora que neste momento conta 97 anos. Ela é uma das mais renomadas escritoras brasileiras, contemporâneas, é o primeiro livro que eu leio da Ligia, mas muitos virão, certamente. Este livro é um enredo que de facto não tem começo nem fim, as histórias são alternadas, há várias personagens importantes, e toca nas temáticas do amor, da vida, da velhice, da loucura, da dependência. Portanto, é um livro que desde já deixo a minha recomendação, que pode parecer confuso ao início, mas basta reterem uma informação, que é, há três personagens cujo foco do narrador incide. Pois é fácil, é uma história que não tem, não é uma história que, enfim, nos leva a passear por vários mundos, é uma história térrea, terrena, não é? É ótima, a escrita é fabulosa, e vamos então passar para o vídeo. A verdade é que neste livro tudo serve como fazendo parte, tudo faz parte de um jogo de desnudamento e de ocultamento. Primeiro, nós temos logo no título as horas nuas. O ato de desnudar-se é algo que uma das nossas protagonistas, a Rosa Ambrosio, introduzindo-a já, a Rosa, ela é dependente, é uma alcoólatra, e este ato de desnudar-se vai dizer respeito ao facto de ela estar a tentar reerguer-se, e por isso esse ato de tentar retomar uma carreira de atriz, que era a sua profissão, aliás, foi uma atriz que nos seus anos doiro se ingrou, e este ato de desnudar-se, ela tentar perceber, tentar retomar as morias do passado, no fundo, refletir-se sobre tudo o que aconteceu, e como que uma flor deixar cair as pétalas apodrecidas, para depois voltarem a crescer outras melhores. Mas depois também temos um ato de ocultamento, e isto é visível logo na epígrafe. A epígrafe que temos então duas referências, uma de São Mateus 13,35, bíblica, não é? E a outra de Carlos Drummond de Andrade. Esta epígrafe referente a São Mateus diz Abrirei em parábolas minha boca e dela farei sair com ímpeto, coisas ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, este tom relativamente às coisas ocultas faz-se por meio, das memórias escritas de Rosa, das memórias que ela tenta, no fundo, desencadear do nosso subconsciente, mais daquele consciente adormecido, não é? E este ato de desnudar-se faz-se também a ocultação, é um jogo, é uma dialética que nos vai acompanhar ao longo do livro. Esta mulher que tem psicose maníaco-depressiva, que criou no alcoolismo, que é uma atriz em decadência, que é uma mãe descuidada, que é uma mulher que não soube ser fiel ao seu marido, arranjou um amante, perdeu o marido, perdeu o amante, tudo informações que nos são dadas logo no início da obra. E tendo também este transtorno maníaco-depressivo, ela vai, no fundo, mesclar-se numa simbiose, perdão, numa simbiose de memórias e de pensamentos com o seu gato Raul. Daí, na capa está aqui um gato. A Rosa, de facto, tem um gato, que é o gato Raul, e este gato, ele vai ter a sua própria voz. Mas já vamos falar sobre isso. Muitas das passagens referentes a Rosa Ambrósio são num menólogo direto e solilóquio. Na primeira pessoa, ela vai reviver, então, o casamento com Gregório, o seu marido, depois faleceu de uma doença, presumivelmente, e o Diogo, que foi o seu amante, que também, entretanto, já foi embora, já a deixou. Ela também vai falar da Cordélia, que é a sua filha com Gregório, que é uma rapariga também, que ela considera leviana, e que anda a perder a sua vida de juventude com homens mais velhos. E temos outras personagens, nomeadamente os narradores, as vozes de foco narrativo. Então, temos o Raul, que é o gato, que pode ser discutível, é discutível se é um narrador auto-diagético, ou homo-diagético. Eu vou deixar o significado destas vozes do narrador na descrição, para, caso não conheçam as terminologias, poderem ler, e, caso já tenham lido o livro, me darem a vossa opinião. A verdade é que ele faz parte a Diez, portanto, faz parte da narrativa. Simplesmente, eu acho que é difícil vê-lo como homo-diagético, na medida em que, para ser homo-diagético, ele teria de ser uma personagem secundária. Ele não é uma personagem secundária, ele é uma personagem principal, porque a narrativa sem a voz dele, até porque o número de capítulos que a voz dele ocupa é praticamente o mesmo que as outras duas personagens, a Rosa e a Ananta, e, portanto, ele seria auto-diagético. De qualquer forma, é discutível. E o gato Raul, ele, no fundo, absorve os ambientes, ele observa as pessoas, ele faz os seus próprios julgamentos acerca da natureza humana. E se, por um lado, o tomo memorialístico com que Rosa se ocupa, não é, ao escrever as suas memórias, ela fala com medo do esquecimento. Mas Raul não o faz por medo de esquecer-te, seja do que for. Ele fala para colmatar as lacunas do discurso dos humanos. Essa é que é a parte interessante. E agora está a faltar, não é, porque eu disse que eram três vozes narrativas, está a faltar uma que é a Ananta. A Ananta é uma outra personagem. Ela vive no mesmo prédio que Rosa e no mesmo prédio, aliás, que todas as outras personagens numa fase inicial. Eles vivem todos em andares diferentes, Rosa com o seu marido e a filha. e depois, enfim, uns vão desaparecendo, outros ficam. Pronto. A Ananta, ela é analista, ou seja, terapeuta. É como se poderia dizer psicóloga ou psiquiatra. Neste caso, ela é psiquiatra porque ela tirou o curso de medicina. Mas a Ananta, ela vai fazer as consultas à Rosa. E só que os capítulos que narram, não é, a presença da Ananta são todos na terceira pessoa. Isto distingue logo as vozes narrativas da Rosa e do Raul do Gato, não é? Porque é uma primeira pessoa, é um tom mais próximo, não é? E porquê que os da Ananta são na terceira pessoa? Exatamente para mostrar a personalidade da Ananta, que é mais analista, jogando aqui com as palavras, mais fria, mais cautelosa. É uma pessoa muito misteriosa. E sendo, havendo um narrador na terceira pessoa, heterodiagético, portanto, que está fora da Diez, isso é importante para nos fazer alertar, para nos mostrar este espaçamento que há entre o leitor e a Ananta. Aliás, este livro tem uma curiosidade muito interessante, porque há aqui na segunda, na metade, na segunda metade da metade, a Ananta vai desaparecer. A Ananta vai desaparecer e ninguém... E pronto, aí vem o primo dela, que vai assumir, não a voz do narrador, mas o narrador vai-se auxiliar da voz do primo, de alguns pensamentos, para, no fundo, tentar desmistificar o que é que aconteceu à Ananta. E todo este secretismo, este mistério, é fascinante no livro e dá aqui, de facto, uma camada de interesse gigantesco. embora, enfim, este divida opiniões a pessoas que não tenham gostado, se calhar, tanto deste traço policial que há aqui para o fim, que não é policial porque nunca se resolve. Ou será que se resolve? Não sabemos. Não é esse o escopo da obra. Eu acho que é relevante alertar também para outra matemática do livro, que é o nome. O nome que se dá a Rosa e, por exemplo, a Dionísia. Dionísia, que é a sua empregada, uma mulher negra, que vive e toma conta de Rosa. No fundo, Rosa está em decadência e vive num amontoado de lixo no quarto e de roupas espalhadas e um ambiente sinceramente nefasto. E é a Dionísia que é segura, que a leva à medicação, enfim, que a ajuda a manter-se sã. Não esquecem daqui que o livro não tem uma narrativa linear. Estas narrativas fasciculadas que dão voz aos vários personagens fazem com que nós oscilemos sempre do passado para o presente, para o futuro, enfim. Portanto, aqui nós nunca estamos aborrecidos, porque passamos sempre de um tempo e de um espaço narrativo para o outro. Bom, e a Dionísia? A Dionísia poderá vir este nome de Dionísio, portanto, vinho, não é? Esta ideia é de alcoolismo. A verdade é que é paradoxal, porque quem é alcoólatra é a sua chefa, a sua dona de casa que é a Rosa. E o nome de Dionísia é interessante porque é no fundo a ponto que ela faz entre Rosa e o alcoolismo, como uma ponte de ajuda. Então é muito curioso, é muito paradoxal. Pegando nisso, vemos que Rosa, já o seu nome já faz sentido integralmente, não é? Portanto, não há nada paradoxal. Ela chama-se Rosa, portanto, uma mistura entre o branco e o vermelho, dando uma ideia de pureza e profanidade. Esta imagem da Rosa também aparece na iconografia das catedrais, numa roda, que faz muito esta transposição do terreno, do térreo, não é? Para o renascer de uma alma. E portanto, esta transição, o que faz sentido porque nas horas no azar, esta tentativa de vir da decadência da terra, do mundo terreno, para um rejuvenescimento espiritual, moral. E depois temos o sobrenome Ambrósio, que advém de Ambrósia. Ambrósia é um privilégio do Olimpo, é um bálsamo capaz de curar qualquer chaga e é, no fundo, um processo de cura que também é visível em as horas nuas. Por isso, quando lerem livros, tentem procurar, se for possível, se há alguma referência, alguma intertextualidade entre os nomes das personagens e a mitologia, a história, porque, de facto, quando o encontram, até sabe bastante bem perceber que houve ali um intuito por trás do nome das personagens. E a Rosa, ela deixou-se impregnar tanto pela vida de atriz em palco que foi criando uma simbiose com o papel, cada papel que representava. Mas a Rosa, e aqui entramos noutra temática, o narcisismo. Rosa é narcisista. E o narcisismo, para alguns, alguns podem não saber, o narcisismo não é o facto de alguém ser obcecado por si mesmo, só e exclusivamente. É que essa obsessão, ela é viva, ela está viva, enquanto houver validação. O narcisista, se não tiver, não vir a sua, o seu auto-amor validado, vai tornar-se uma pessoa amarga, conflituosa, codependente, tóxica, e às vezes até, essa negatividade até pode levar à agressão, tanto psicológica como física. Portanto, o narcisista é uma pessoa que, de facto, o seu eco cresce em validação e como uma pessoa não pode ser 100% validada todos os dias, a toda hora, a falta de validação pode criar um monstro irreconhecível. E a Rosa, ela é narcisista, não é propriamente das perigosas, mas é, num ponto de vista psicológico, ela acaba por cometer vários erros na sua vida, nada que não seja comum para nós, seres humanos, mas, de facto, esse narcisismo dela de viver tanto a exaltação de si mesma como a apatia pelo resto do mundo é perigoso. Ela vive num estado de apatia típico dos narcisistas quanto aos acontecimentos que os rodeiam. O que interessa é exaltar a sua pessoa só e exclusivamente. É que a Rosa precisa que o seu eu grandioso, a sua eu grandiosa, seja exaltada por toda a gente. E a partir do momento em que as relações familiares não permitem que isso aconteça, porque no seio familiar, nas relações interpessoais, há mais do que uma pessoa ocupar um espaço de foco, não é? E, portanto, querer tudo para si leva a que as relações familiares de Rosa com o seu marido, com a sua filha, com o seu amante, sejam paulatinamente destruídas. E agora entramos noutra temática que é a velhice, o envelhecimento e a juventude. Por se ter espelhado em tantas máscaras sociais, a Rosa, ela já não se reconhece enquanto ser unitário. Ela tem dificuldade em interpretar-se, ela tem dificuldade em impor-se enquanto pessoa isolada, fora dos erros que cometeu, fora da infância pobre que teve, fora da ascendência enquanto atriz, os papéis que interpretou. No fundo, tornar-se velha é sinónimo de inversão dos planos estabelecidos. Uma atriz que se ingrou exatamente por ser uma mulher jovem lindíssima com talento e que agora vê-se desocupada do seu lugar de atriz, não é? Por mulheres mais novas. Mas este tema do envelhecimento é algo que várias estudiosas já falaram. Por exemplo, Simone de Beauvoir ela deu algum ênfase no facto do envelhecimento ser mais doloroso para as mulheres do que para os homens. As mulheres vão perder aquela frescura de mocidade que lhes permite ter a atenção masculina e consecutivamente uma proteção especial dentro da sociedade por serem bonitas, por serem jovens e perdendo isso e se desloca à mulher do seu papel que é visto na sociedade como essencial que é também o reprodutor o corpo da mulher enquanto uma máquina que está ao dispor e perdendo isso pode ser catastrófico para um casamento é sinónimo também de perda de desejo e a Susan Sontang que é uma autora que também nos anos 70 escreve sobre isto para além dela falar do problema da reprodução escassear a mulher entra na menopausa e perde essa faculdade nós também temos a incapacidade da mulher depois de se inserir numa identidade coletiva num imaginário estético em cooperação com todas as mulheres novas que surgem ao seu redor e portanto isto é um problema da nossa sociedade e cada vez mais também os homens vêm interiorizando estes padrões por exemplo de beleza de sucesso que o sistema capitalista já sabem que lucra muito com estas inseguranças que as pessoas têm em relação à idade em relação à juventude criando também ódios de coletivo em coletivo e portanto é um problema e neste livro então há referências explícitas esta temática por exemplo a Rosa ela cria eufemismos para a velhice porque ela sente que perder a idade é perder pessoas é perder memórias é perder objetos é perder situações é perder tudo é sinónimo de esquecimento esta é a visão que a nossa sociedade continua a ter em relação em relação às pessoas mais velhas é que o envelhecimento causa esquecimento causa inutilidade e esta inutilidade que se dá à pessoa velha é catastrófica porque depois o que é que acontece traça-se uma romantização das pessoas jovens e isso depois acaba por ser ainda outro problema acrescido ao problema que nós já temos mas sabe o que é que é mais curioso no meio disto tudo é que esta esta ideia que nós temos da velhice já vem desde a mitologia grega nós temos a Sibila de Cúmes e o Titónus que eram dois seres humanos a quem lhes foi concedida uma vigência da sua vida maior muito maior do que os restantes humanos mas ao invés de isso ser uma ofrenda divina tornou-se um peso trágico nas suas vidas e portanto temos já desde a mitologia grega essa ideia de que prolongar a vida é sinónimo de tragédia na medida em que prolongando a vida nós vamos ser velhos mais de tempo outra coisa diferente é obviamente prolongar a vida numa idade jovem porque aí não há tragédia enfim desde a mitologia grega que se fala desta questão portanto vejam porque é que eu falo nisto tudo é que há uma intertextualidade de tudo o que eu estou a dizer com o livro a Rosa Ambrósio ela vive eternamente subjugada a estes afetos passivos não é? esta tentativa de validação e de ciúme e inveja ela tem inveja por exemplo da Ananta que é a terapeuta a analista a psiquiatra dela porque é uma mulher jovem nos seus 30 anos com uma vida pela frente bonita admirada bem sucedida e a Rosa vê como um espelho inverso que é uma coisa que eu já vou referir e depois temos a Cordélia que é a filha de Rosa e a Rosa tem especial fascínio pela filha porque a recrimina pelo facto da filha ser adoradora de homens muito mais velhos a Cordélia ela só tem namorados assim em cima dos 50 e a Rosa fica desgastada sabendo isso porque ela pensa como é que tu estás a desperdiçar a tua juventude com homens que já estão mais para lá do que para cá isto é o pensamento da Rosa obviamente porque ela também não se valida enquanto pessoa velha para ela deixou de ser alguém com identidade e portanto mas o mais curioso é que essa romantização que eu falei da juventude também acontece no livro que é o facto da Rosa ter um caso extraconjugal com um homem a metade da sua idade praticamente e portanto este repulso em relação à velhice e o endeusamento em relação à juventude são factos assentos neste livro mediante a Rosa e as personagens que a rodeiam quero também referir uma coisa que é é por isso que a Rosa e depois perguntou-se mas se a Rosa tem esta esta agonia perante a Ananta ou porque é que ela vai fazer psicanálise ou o que for com ela é porque isto vai ao encontro do que eu falei dos narcisistas os narcisistas eles querem sempre validar as suas emoções e a sua omnipotência e nada melhor do que ir fazer terapia uma terapia infindável em que por estar a pagar à terapeuta não é a mesma coisa que ter de ouvir opiniões de pessoas à sua volta portanto a terapeuta vai tentar desconstruir ali uma data de coisas e portanto não a vai recriminar como uma pessoa normal e nessa medida há uma interminável validação embora que superficial das omnipotências de Rosa quando nós vamos fazer terapia tudo tem a ver connosco e agora entramos noutra temática que é o espelho o espelho é uma imagem recorrente na obra das horas nuas o espelho enquanto objeto físico já presente por exemplo em Dorian Gray de Oscar Wilde esta imagem que reflete o envelhecimento a decadência gradual do físico mas esta imagem obsessiva do espelho não diz respeito apenas a um objeto físico mas também às restantes personagens por exemplo Raul e Ananta os outros dois que compõem as vozes narrativas narratárias como queiram eles são também espelhos da Rosa primeiro porque eles complementam o que ela vê e não quer dizer portanto que pertencem ao imaginário da Rosa mas que a Rosa omite portanto são espelhos da Rosa e eles ocupam espaços diferentes nesse espelhar da alma da nossa personagem digamos quase principal é que esta alteridade de vozes entre Raul e Ananta e Rosa não só compõem uma representação metadiscursiva como também corrobora o narcisismo da Rosa porque no fundo tudo vai dar à Rosa quer queiramos quer não só quando a Ananta desaparece é que se retira o foco da Rosa e portanto aqui vamos entrar num aspecto muito interessante que é em que medida é que nós podemos ser o espelho de Outrei por exemplo entre Rosa e a sua terapeuta analista Ananta há um espelho de inversos tudo o que a Ananta é é o que Rosa não é a Ananta é jovem é singular é pacata é sensível é também fria é misteriosa Rosa é exatamente o oposto mas esse avesso esse inverso também é uma projeção de desejo porque se ela é o oposto do que Rosa é e Rosa não quer ser o que é então a Ananta é o que Rosa quer ser e portanto ela quer ser jovem quer ser bonita porque acha que já não é quer ser bem-sucedida quer voltar ao auge da juventude e aqui vou-vos falar de eu acho que foi o mais impactante no livro inteiro é que há um espelho enquanto objeto que Rosa refere tantas vezes mas tantas vezes em que ela olha para o espelho e olha para o espelho e é onde vê a miséria que acha que é e quando a Ananta desaparece esse objeto também se perde a Rosa deixa de ter o termo de comparação deixa de ter o espelho físico o espelho dos horrores quando o seu espelho em pessoa dos seus inversos do avesso a Ananta também desaparece e portanto perdendo esse espelho que é o objeto de desejo que é a Ananta há aqui também um enfraquecimento do lado narcisista de Rosa e eu a convido-vos a ler o livro para conseguir acompanhar de perto nesta escrita com esta escrita incrível da Lígia todos estes processos meticulosos em cadeia que são maravilhosos entrando noutra temática do livro agora é o Raul e o Neo Fantástico o Raul é o gato não é? e este gato ele é ele representa muito o que nós comumente falamos relativamente aos gatos que é ter sete vidas porque o Raul já viveu muitas vidas passadas o Raul já viu de tudo o Raul é um gato experiente e é um gato humanizado ele também vai ao encontro da transmigração de almas que Pitágoras falava e portanto este gato experimentado ele é uma peça fundamental na Dies até porque nós falamos aqui de uma reconexão do ser humano com uma visão não atropocêntrica nem hierárquica em relação aos animais ou que o animal ele ocupa uma posição igualmente preponderante face aos seres humanos portanto é que o gato não é uma prestagem secundária ele é tão importante quanto as outras duas protagonistas que é a Rosa e a Ananta e chega a ser mais importante do que todas as outras personagens humanas lembram-se de eu ter falado do género fantástico no vídeo do Charles Dickens o cantico de Natal e de vos ter falado o sobrenatural e da aparição de fantasmas aqui nós deixamos de lado o fantástico para introduzir o neo-fantástico estando o Raul libertado dos grilhões das amarras que as pessoas estão presas ele é de facto uma uma personagem que está é ímpar e que está imparcial face aos acontecimentos ele tem as suas próprias considerações tem as suas próprias análises mas ele está deslocado do que nós chamamos que o dependência emocional face aos acontecimentos que nos levam a ser altamente parciais e o Raul por ele ter a sua própria voz nós falamos de um neo-fantástico porquê? porque nós não acrescentamos nada à realidade que não exista o que nós fazemos é damos um foco alternativo a uma realidade que já existe não há aqui uma sobreposição do sobrenatural face ao natural há sim uma amálgama entre os dois o real e o imaginário esse imaginário é que faz parte do real portanto o Raul ele vai por exemplo quando alguém diz que o Gregório morreu o Raul vai-nos simplesmente contar como isto não está fora da realidade ele simplesmente esteve lá para ver porque é uma personagem que andava de fininho pela casa e via as coisas que os outros não viam mas não é porque elas não existem no planeta Terra é porque são coisas que nem toda a gente tem capacidade de ver por ser um não observador no fundo no neo-fantástico o real é uma máscara para o que está por trás das cortinas pelo que é oculto pelo normal pelo trivial ou seja é como se agora pensem nos vossos animais de estimação vocês com certeza que fazem e dizem coisas que ninguém ouve mas os vossos animais veem e ouvem e se eles pudessem escrever um livro escrever as suas memórias eles não iam não ia ser um livro sobrenatural do fantástico não é como se um fantasma aparecesse aqui à noite simplesmente são a face oculta da nossa realidade e depois onde é que eu quero chegar também com isto é que os acontecimentos os eventos que realmente nos destabilizam que são transporte do trágico eles são os acontecimentos do real por exemplo o marido de Rosa aquele que depois falece o Gregório ele foi vítima na ditadura militar ele foi torturado e essa tortura vai acompanhá-lo ao longo da narrativa até à sua morte ele vai desenvolver uma doença que é o Parkinson e essa sim é a face do horror não relativamente ao Neo Fantástico porque isso não acontece nada de especial em relação a isso é só um jogo muito interessante que a Lígia faz com o Raul mas o horror está na vida real que nós temamos em não ver nem aquela que nós não vemos porque não temos meios para aceder é aquela que está à nossa frente e nós não queremos ver e portanto aliás até se pensa que o Gregório ele foi torturado na ditadura que ele seja uma homenagem a um comunista que foi torturado lutando pelos seus direitos que era o Gregório Bezerra que morreu um pouco de tempo antes da escrita deste livro portanto pode ter a ver com isso essa pequena homenagem ao Gregório até porque sabemos que a Lígia ela dá muito ênfase aos nomes das personagens no fundo a função do Raul agora para concluir ele serve de arauto ele mostra este mal estar da civilização que é muitas vezes reprimido no nosso subconsciente mas que existe e faz parte da realidade e agora passamos para a última temática do vídeo que é o teatro Rosa ela não escolhe aliás Lígia não escolhe a profissão de Rosa aleatoriamente o teatro é sintomático de tudo o que acontece nesta obra neste jogo de espelhos neste jogo de personificações de personas que Rosa está lá está a entrar em simbiose com todos os papéis que representa pois tudo é palco tudo é cena todas as vezes que nós lemos que Rosa está embebedada pelo chão nos ais e nos uis tudo é drama tudo é excentricidade mas enganemos se acharmos que sempre foi assim Rosa era uma criança pobre e sendo pobre na altura dos anos por volta dos anos 30 aos anos 50 era elitista o teatro era elitista não o cinema o cinema fazia parte da camada popular e sendo que Rosa assistiu ao cinema e não ao teatro ela escolhe quase como inconscientemente isto também é uma ligação com o Scrooge do cantico natal de Charles Dickens porque por ele ser pobre na infância isso vai influenciar as suas ações futuras isto é interessantíssimo e a Rosa ela vai escolher o teatro para se distanciar também deste cenário de pobreza que ela viveu escolhe o teatro que é sinónimo de modernidade de requinte é interessante analisar alguns dos papéis representados por Rosa como quem tem medo de Virginia Woolf Hamlet Macbeth há também uma comédia de Malverro não sei dizer o nome enfim há uma data de peças que não cabe estar aqui uma a uma a analisar vou só dizer que todas carregam a essência humana que tem muito a ver com a coexistência entre o bem e o mal também é muito derivada ali do Dionísio e as peças de Rosa interligam-se grandemente amplamente com a vida com a sua vida dessa tentativa de articular a tragédia com o romance com a comédia portanto neste mesclar intuitivo depois as personagens na sua maioria também são por exemplo mulheres privilegiadas mas que há aqui problemas no seio familiar de comunicabilidade portanto há uma incomunicabilidade há loucura há o amor uma delas é por exemplo Ofélia da peça do Shakespeare Hamlet é que a rememoração da personagem Ofélia surge das divagações da protagonista que passa praticamente o tempo inteiro a desejar voltar a ser uma atriz ativa responder à vida novamente com o êxtase e entusiasmo para a qual o retorno do Diogo se torna condição sine qua non para retomar a sua carreira portanto ela espera que o homem volte que o homem regresse para iniciar não é esta busca por uma nova vida portanto há aqui uma codependência que se fala muito também da colonização do homem perante a mulher de forma a que depois descolonizado o território que foi colonizado não saiba como se reerguer sozinho depois de tanto tempo de colonização esta transferência de ideias de um cenário obviamente racial para a literatura e para um cenário da mulher e do homem obviamente é feito com as suas ressalvas mutatis mutandis certo portanto nada aqui de paralelismos extravasados Northrop Frye ele fala muito que a Ofélia esta personagem do Hamlet é uma imagem da suplicante que vive em dor que a quando da sua juventude era uma pessoa e que depois com o passar do tempo se torna outra no fundo a máscara da personagem Ofélia está perfeitamente aderida à pessoa que Rosa é ela faz uma transposição integral da vida da Ofélia de Hamlet assim como tantas outras peças que ela representa e de novo convido-vos a ler o livro se querem ter essa experiência porque não me cabe estar aqui a elencar todas as peças todas as personagens mas sim dizer que há de facto paralelismos imensos entre as personagens que a Rosa interpreta e a sua própria vida concluindo este é um livro interessantíssimo que recomendo muito quero também dizer que de facto vivendo as personagens num prédio há aqui uma característica urbana que é o do individualismo as pessoas estão empilhadas digamos em tantas casas e num prédio tão alto todas juntas mas não há comunicabilidade essa é outra crítica que se pode fazer e que já nos anos 80 se fazia portanto agora então há uma escala ainda maior o livro é belíssimo ele tem referências interessantíssimas aliás eu acabei por aprender alguma mitologia com este livro passagens belíssimas por exemplo a Rosa diz até quando esse meu lado tinha que carregar esta cruz de punição a deusa do perdão me perdoando e eu é que esse escuro representa o que há de pior na civilização judaico-cristã coisas assim dizer massificar heróis e desmistificar mitos todas as referências da nostalgia do caráter da beleza enfim é um livro imperdível e com certeza todos os da Ligia foi um dos telos portanto mal posso esperar para os absorver a todos espero que estejam bem se precisarem de alguma coisa contactem-me sou uma ótima ouvinte penso eu e se quiserem falar comigo nos comentários agradeço estão à vontade e portanto tenham uma boa semana e fiquem bem tchau tchau tchau